adoçantes artificiais, adoçantes artificiais, olha só, vocês nunca olham rótulo de alimento, hoje vocês vão aprender a olhar rótulo, gente, porque a grande maioria dos alimentos que vocês consomem que são diet, o que é o alimento diet? É zero açúcar, ele vai ter algum dos adoçantes artificiais, existem adoçantes naturais, que são bons, que podem ser utilizados, e existem os adoçantes artificiais que são maléficos à sua saúde. Então, o que tem na composição desses adoçantes artificiais que são maléficos? Primeiro, vamos falar quais são os piores adoçantes que existem? Aí nós temos, anota aí, gente, aspartame, sacarina sódica, acessulfame, ciclamato, sucralose também. A sucralose é um adoçante natural, mas a sucralose não é nada saudável também. Meninos, quantas de vocês já tomaram aqueles adoçantes, por exemplo, o zero cal, a sogrim, o doçurinha, vários outros? Esses adoçantes, a maioria deles tem base de aspartame, tem sacarina, sacarina, tem acessulfame, sacarina sódica. Esses, esses adoçantes, gente, esses adoçantes que eu quero dizer para vocês, eles fazem muito mal à sua saúde, por quê? Vamos falar de um a um? Olha só, aspartame. Sabia que o aspartame, ele está diretamente ligado a doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, exatamente, ele impregna no sistema nervoso e vai destruir neurônios. E ele libera, estimula fenilalanina, que pode impregnar mais ainda. Quem tem uma doença que chama fenilcetonúria, pode correr risco de vida com consumo desse tipo de adoçante. E ele aumenta risco de câncer, aumenta processos inflamatórios. Se você está em uma recuperação de uma doença séria, uma doença autoimune, você tem lupus, você tem um reumatismo, você tem Hashimoto, um tipo de adoçante desse, ou qualquer um desses, pode fazer com que a sua doença autoimune piore, por quê? Eles vão piorar a doença inflamatória, eles vão piorar processos inflamatórios, piorando, deixando seu corpo mais inflamado. É como se tacasse, por exemplo, você está aí com uma doença, você está com um tipo de câncer, um tumor, você está com uma doença autoimune, você está gripada, você está com essa doença que chegou aí há dois anos, e você toma esse tipo de adoçante. É como se você tacasse um pouquinho de gasolina nesse incêndio que está pegando no seu corpo. E quando você taca um pouquinho de gasolina nesse incêndio que está pegando no seu corpo, sabe o que acontece? Seu sistema imunológico falha. Seu sistema imunológico falha. E aí pode propiciar o surgimento de outras doenças. Pode propiciar com que células cancerígenas se proliferem com mais facilidade, porque o seu sistema de defesa ele fica doido. Imagina só comigo. Imagina um prédio pegando fogo. Pegando fogo. E você mora numa cidade pequena que só tem um carro de bombeiro e tem um bombeiro para ir lá apagar o incêndio. E tem mais de dez famílias presas nos apartamentos pegando fogo. Você acha que um bombeiro vai dar conta de salvar tudo? Ele não sabe para onde ir. A mesma coisa acontece com o seu sistema imunológico. Se está tudo pegando fogo, suas células de defesa não sabem para onde ir. Elas ficam perdidas. E por isso tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento inflamatório, porque eles vão fazer isso. Falha no sistema imunológico. Vamos falar agora do ciclamato sódico. Ciclamato sódico. Olha, vocês que compram essas massas de bolo pronta, que é zero açúcar, vocês que compram esses pós para adoçantes, né, que podem ir no forno, toma cuidado que muitos deles têm ciclamato. Muitas barrinhas de cereal têm ciclamato, têm sacarina, têm aspartame. O ciclamato, sabe o que ele faz? Ciclamato sódico. Ele aumenta alergias no seu corpo. Ele pode te deixar mais sensível à alergia. Aumenta a incidência de câncer. O ciclamato, ele é proibido em praticamente toda a Europa, em vários países do mundo e no Brasil não. No Brasil ele é permitido. O ciclamato, sabe o que ele vai fazer? Ele faz com que você perca sódio. Se você perde sódio, pode ter um distúrbio hidroeletrolítico no seu corpo e você ter vários problemas sérios, até problemas cardíacos. Por isso, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque quem é diabético, hipertenso, não pode usar ciclamato sódico, porque você vai ferrar ainda mais o seu pâncreas, você vai aumentar ainda mais sua pressão e você vai ter lesão renal, lesão nos rins, ciclamato sódico. Agora, vamos lá, sacarina sódica. A sacarina, muitas de vocês usam e nem sabem. A sacarina, em grande maioria desses produtos industrializados, que são zero açúcar, possuem sacarina. A sacarina também é proibida na maioria dos países do mundo e a sacarina, ela diminui a densidade do osso. Você que tem osteoporose, você que tem osteopenia, a sacarina sódica, que é esse adoçante, ela vai fazer com que o seu processo de osteoporose acelere. Já pensou você usa um adoçante querendo emagrecer e tá desmineralizando o seu osso? Isso é muito sério e ninguém te fala isso. Te vê nem como produto bom, que vai te emagrecer, que é zero calorias. Sucralose, sucralose, quase todo mundo usa, quase todo mundo já usou algum dia. A sucralose, quando aquecida, ela libera toxinas ali no seu líquido quente, no seu cafezinho, no seu chazinho, que são extremamente tóxicas e cancerígenas. Causa até inflamação intestinal. Agora, sobre acessulfame. Acessulfame. O que o acessulfame faz? O acessulfame, gente, ele produz no seu corpo doenças endócrinas. Ele pode causar nódulos de tireoide, pode causar tumor de pâncreas, pode causar, afetar a função da sua tireoide. Tudo que é glândula, esse sistema endócrino, tudo que produz hormônio no seu corpo, o acessulfame pode afetar, pode causar várias doenças endócrinas. Por isso, muito cuidado com o acessulfame. E você coloca aí pra tentar emagrecer.